Eu tô muito empolgado e eu diria até surpreso Que eu não esperava que tanta gente fosse participar da Jam Mas no grupo do 365 Indies lá no Facebook Eu tô recebendo um feedback ridiculamente positivo Muita gente soltando o projeto, cara Muita gente soltando o print, muita gente já mostrando no jogo Algumas pessoas já terminaram o jogo E o principal motivo da minha empolgação é que realmente todo mundo entendeu o projeto Todo mundo tá levando a Jam do jeito que deve ser levado Tem muita gente fazendo o primeiro projeto Tá sendo a primeira experiência com o desenvolvimento de game E cara, vocês não fazem a menor ideia de como eu tô feliz com todo esse feedback E graças a essa empolgação toda eu vou fazer lives essa semana Muita gente não curte muito live Mas eu mesmo assim volto a convidar vocês Participarem de uma ou duas lives que vão rolar essa semana Em que eu vou desenvolver um jogo pra teoricamente participar da minha própria Jam Obviamente eu não vou inscrever ele na minha própria Jam Mas eu vou fazer tudo para como se fosse ser colocado na Jam Inclusive ensinar a fazer o upload no site Colocar a hashtag da Jam Tudo certinho E falar um pouco sobre os conceitos de game design Eu vou fazê-lo em Construct 2 Então se você nunca teve nenhuma experiência com o desenvolvimento Ou se você desenvolve em Construct 2 Vale bastante a pena assistir E a live vai começar às 17 horas do dia de hoje E vai até às 19 Então vai ser só uma live de 2 horas Eu vou basicamente fazer o primeiro passo de um protótipo de um jogo O jogo vai ser um Dual Stick Shooter Um jogo de plataforma Que você anda com WSD e atira com o mouse Muita gente quer aprender isso Provavelmente eu não vou conseguir fazer muitas coisas complexas nesse vídeo Porque vai ser só a base do jogo Mas eu pretendo também ensinar sobre inteligência artificial E outras gracinhas assim Então mesmo se você não for participar da Jam Eu acho que vale a pena você entender um pouco como funciona o background E o desenvolvimento de um jogo E é isso aí Obrigado E eu vejo vocês às 17 horas do dia de hoje